Olá, eu sou Melissa Lorange e eu cresci uma otaka. Antes que os puritanos da língua comecem, eu sei que o termo correto é otome, mas vamos lá. O Japão tem umas produções culturais que a gente gosta muito, que fazem parte da nossa vida, que a gente cresce e reconhece como algo muito incrível, que nos afeta, que nos toca, que nos faz criar afetos. Até aí, ótimo, não tem nada de errado com isso, a gente gosta muito de cultura japonesa, mas só um minuto, só um minuto que eu preciso falar sobre iaoi. Se você não sabe o que é iaoi, se você não tem a menor ideia, nunca ouviu falar do termo iaoi, eu te explico. Iaoi são mangás, ou seja, produções em quadrinhos japoneses, ou animes, produções em animação japonesa, que tratam do amor entre dois homens. E aí você pode estar me perguntando, Melissa, ô Melissa, mas como assim uma produção cultural que fala do amor entre dois homens numa sociedade super conservadora como o Japão é problemática? Isso não é ótimo, não é visibilidade? Segura essa ideia da visibilidade aí. Eu não estou sozinha nessa de achar iaoi muito problemático, eu joguei num grupo de pessoas que gostam de animação e são LGBTs e parceiros perguntando o que incomoda vocês em iaoi. Só para ver coisas novas, porque eu não assisto iaois há muito tempo, e confirmar aquilo que eu já sabia. Então existem estruturas que são repetitivas em iaois, ou seja, elas sempre acontecem em diversos títulos diferentes que são muito problemáticas e não são o tipo de história que a gente quer acompanhar mais. Para começar, os personagens são muito estereotipados. O ativo, que a gente chama nos iaois de semi, é sempre um garanhão muito máscuro, alto, forte e mais velho. E o passivo, que é o que, é sempre mais frágil, afeminado, magrinho, inocente, pueril, inofensivo. Ai, tatinho. Tem alguma coisa errada em você ser uma pessoa mágica? Tem alguma coisa errada em você ser uma pessoa frágil, afeminada? Não tem nada de errado. Não tem nada de errado. Se isso não fosse uma mímese eterna das relações heterossexuais. Porque esse personagem passivo, ele vai ter sempre características extremamente femininas, ou entendidas pela sociedade japonesa e até ocidental como femininas. E esse personagem ativo, o semi, ele vai ter sempre características muito, muito masculinas e provavelmente ele não se identifica como gay em momento algum. E essa heteronormatividade das relações vai se repetindo bastante e a gente fica, não aguento mais essa mesma história do cara guardanhão pegando o menino inofensivo, inocente, que precisa ser protegido. Essa divisão entre o ativo dinâmico e o passivo pacífico se reproduz nas relações sexuais. Porque não existe versátil em Aoi. E Aoi, versatilidade é porque não existe. Se você quer uma pessoa versátil, você vai procurar em outro lugar. Porque em Aoi não tem. E essas relações que mimetizam a heterossexualidade, elas também reproduzem toda a toxicidade das relações heterossexuais mais abusivas. O cara ativo vai controlar mentalmente, emocionalmente, financeiramente e socialmente o rapazinho passivo. Ele vai forçar o sexo, o beijo e o afeto em cima daquele rapazinho passivo. O não em Aoi não quer não. É sempre sim. E isso é um problema muito sério. Porque a gente não pode mais reproduzir histórias onde a pessoa diz não, não, não. E a outra vai lá forçando, forçando, forçando até o momento que ela descobre que, na verdade, ela queria desde o começo. Que esse não dela era um desespero por um sim. Que ela quer mesmo que o cara enfie o pau nela. Que a pessoa está ótima. A gente não quer mais isso. A gente não pode mais admitir, normatizar essas relações. E também a gente não pode normatizar que os personagens passivos sejam muito mais jovens ou aparentem ser muito mais jovens. Quando eles não são efetivamente crianças e adolescentes. Como, por exemplo, em Loveless. Loveless é uma história de um rapaz virgem que tem controle do corpo de um rapagão nada virgem. E existe uma relação afetiva amorosa ali que, pelo amor, não pode. A gente não pode mais. Não pode ser normal. Não pode. Não pode ser normal que um cara altíssimo, forte e desenvolvido veja a boca de um adolescente poeril, inocente, virgem. Não pode mais achar que isso é legal. Não pode mais achar que isso é amor. Ainda mais sabendo como é que normalmente são retratadas as relações sexuais. Elas são estupros. E outra coisa que as pessoas reclamam e que é muito curiosa é que as personagens femininas em Yaoi normalmente são mulheres megeras, invejosas, que não querem que as bichinhas sejam felizes. O que é muito curioso porque Yaoi é feito por e para mulheres. Exatamente. O público-alvo das histórias de Yaoi são as mulheres. O objetivo do Yaoi não é contar uma história de amor entre homens para homens. Se homens vão ler, ótimo. Mas, na verdade mesmo, o objetivo é agradar mulheres. São histórias de amor para mulheres envolvendo dois homens com relações abusivas, reprodução de heteronormatividade e mulheres em papéis de megera. O que que está acontecendo no Japão? E aí chegou a hora de eu dar um mínimo de esperança nesse vídeo e falar de Yuri Onai. Yuri Onai é um Yaoi recente que conta a história de um patinador que desiste patinar, joga um vídeo na internet e o grande ídolo dele aparece na porta da casa dele falando eu vou te treinar. E eles começam a desenvolver uma relação afetiva. Note que eu disse relação afetiva, eu não disse relação amorosa sexual. Eu disse relação afetiva. Porque, na verdade, assim, se você só assistiu a primeira temporada, Yuri Onai é um anime de esporte. Não é um Yaoi. Embora tenha um monte de viado. Mas, enfim, não é o caso. A gente pode contar histórias de esporte com um monte de viado. Imagina se vai contar patinação no giro sem um monte de viado, não é mesmo? É mesmo. Mas em Yuri Onai a gente tem um personagem. mais velho cuidando de um personagem mais novo, onde, pelo menos, todo mundo é maior de idade. Em Yuri Onai, se o cara mais velho, ele cuida do mais novo. Ele respeita a opinião e ajuda o mais novo a crescer. Enquanto, na verdade, o outro mais novo também vai modificando a forma com que esse cara vê o mundo. Então, é uma relação que ainda tem uma divisão etária e de responsabilidades. Um mando, outro obedece, porque o outro é treinador e o outro é treinado. Mas, ainda assim, a gente tem uma troca entre esses dois personagens. Um afeta o outro e um faz o outro crescer de alguma forma. E, assim, até Yuri Onai, eu nunca tinha visto nenhuma história de animação japonesa em que tratasse dois homens com respeito mútuo em uma relação. E, na verdade, a relação do Vitor com o Yuri é um tipo de relação que a gente pode querer se espelhar. Onde as pessoas têm mútua admiração. Onde as pessoas respeitam a opinião dos outros. Onde as pessoas tentam conhecer as outras antes de sair se pegando loucamente. Por exemplo, onde nada é forçado. As pessoas vão permitindo que elas se encontrem em uma privacidade e intimidade uma da outra, aos poucos. O que, assim, é uma revolução em termos de iaoi. Então, eu não sei se você vai assistir Yuri Onai se levantar diversas problemáticas porque, né, todas as produções culturais estão aptas a a gente achar coisas problemáticas. Mas é um salto de qualidade tão grande. Eu aconselho todo mundo. Melissa indica Yuri Onai. Assista Yuri Onai. É bem legal. E você, obviamente, vai ficar viciada em piruetas triplas no gelo porque é isso que acontece com as pessoas. Então, assim, iaoi é um horror. Melissa está dando para não assistir a oi. Eu não estou dizendo nada. Você faz o que você quiser. Mas é bom que a gente veja todas as produções culturais, todas as narrativas, tudo aquilo que a gente assiste com um pouco de olhar crítico, né, para entender o que tem ali que é divertido e por que a gente acha divertido e o que tem ali que nos incomoda e por que nos incomoda. Porque aí a gente está assistindo, de fato, alguma coisa. A gente não está olhando as imagens passadas, não é mesmo? Era só isso que eu tinha para dizer se você tem um iaoi que você gosta muito e não acha problemática, acho que as pessoas precisam conhecer, coloque aqui nos comentários para a galera ir trocando indicações, não é mesmo? Eu vou sair por ali e a gente se vê num próximo vídeo do chá de Melissa, do Nerd & Drag ou do Tragédia, que foi basicamente, esse vídeo foi um Tragédia, né, porque eu resolvi falar que iaoi é uma Tragédia. Pois é. Que é crossover o nome que a gente dá quando a gente mistura duas produções da mesma empresa, no caso, Melissa Lorange. Chega de falar besteira, eu vou sair por ali, obrigado. Eu sei que acabou de aparecer o agradecimento, mas eu vou agradecer de novo a todo mundo que me ajudou a montar os argumentos desse vídeo, tá? Vai ser isso, é um show. Obrigada pela participação.